Fala rapaziada, estamos aqui mais uma vez, Gustavão, coxa marrom e casca dura, vamos passar para vocês aqui uma ida para as costas, partilha da guarda laçada e algumas variações para a finalização, beleza? Beleza, estamos aqui, na situação de luta, entrei na laçada por aqui, na laçada por aqui, beleza? Aqui estou na aranha, estou lutando por aqui, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Vou tirar o pé da aranha, vou só fazer o ganchinho aqui, não precisa necessariamente entrar lá no delarriba não, fazer o ganchinho completo não, que vai atrapalhar, então eu coloco a lateral aqui, essa mão que sobrou aqui, eu vou puxar para a minha lateral aqui, assim que eu joguei ele, eu já esvino aqui, já pego atrás do kimono dele aqui, beleza? Ou na faixa, mas eu gosto de pegar aqui em cima, beleza? Essa perna eu tenho que colocar na frente da canela, então do jeito que está aqui não vai dar, o que eu faço? Puxo o quadril um pouquinho, vou com o pé aqui na canela aqui, assim que eu coloquei na canela, eu só dou um chutezinho, dou um chute, ele já vai ser nas costas, beleza? Do jeito que está nas costas aqui, posso pegar um armlock, posso partir aqui para o estrangulamento, mão de vaca, tem uma série de finalização, beleza? Então vamos de novo aqui, passo a passo. Laçada com a aranha, beleza? Evolui aqui, quase o meu chute lá, irmã, tranquilo? Agora eu vou pegar esse braço aqui, jogo para a minha esquerda e já mato o pano dele aqui. Agora eu fujo, quase um pouco, e dou o chutezinho, assim que ele caiu, já subo. Amlock, montada pelas costas, se eu quiser, estrangulamento, posso puxar para cá, fazer a pegada pelas costas, beleza? Valeu, Gustavão. Valeu, irmão, força. Obrigado. 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 Obrigado.